A história que eu vou contar É cheia de magia e cor E de uma abelha vai falar Da natureza e seu esplendor Eu perguntei-lhe o seu nome, era Maia Num mundo sem igual de fantasia Maia sempre a sua sas Continua a encantar Está sempre em sarilhos É a abelha Maia Maia seus amigos à aventura Maia todos te adora Maia, Maia, Maia O convidado do espaço Como eu gosto de ver o pôr do sol, é tão bonito Oh sol, cujo mistério já inspirou tantos poetas e compositores A tua beleza e feitíssima O teu esplendor leva-me a recitar Para contar a... Oh, os meus óculos, onde é que estão os meus óculos? Eu não consigo ver sem os meus óculos? Ah, o que é isso? Eu não consigo ver sem os meus óculos Ah, oh não Onde é que estão os meus óculos? Oh, onde é que eles estão? As primeiras estrelas da noite já apareceram E depois, elas aparecem sempre O que é que isso tem de especial? Além disso, eu tenho fome e quero ir para casa Então temo que tenhas de ir sem mim, meu caro Willy Porque eu ainda tenho de ir ao campo para ver o Nectar Ah, espera por mim, Maia Ela está sempre a voar de um lado para o outro Na minha ideia, ela está a exagerar Espera por mim, Maia, vou contigo Oh, já procurei por todo o lado e não os consigo encontrar Alexandra, o que é que estás para aí esgravetar? O que és tu? Onde estás a conhecer, Alexandra? Somos a Maia e o Willy Peço muita desculpa, eu não consigo ver sem os meus óculos Deixa-me ver O que é que estás a fazer? Deixa o meu nariz em paz Ai, 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 ai O que é que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar os meus óculos Eu e o Willy ajudamos-te a procurá-los Vá lá, Willy, não fiques aí parado Está bem Os meus óculos? Eu quero os meus óculos Francamente Este rato nem sequer consegue cuidar dos próprios óculos Eu acho que não estou nem um pouco interessado Oh, eu perdi Os meus óculos Oh, olha, encontrei-os Encontraste-os? Já vejo, já vejo Oh, que lindo que é o mundo Toma cuidado com eles Oh, olha para aquele céu Não é bonito? Tão azul e tão cheio de estrelas É lindo Eu não acredito naquela história de ele ter perdido os óculos Na minha opinião é tudo um lado Oh, o que é que eu ali a brilhar? Oh, oh É só um monstro Sim, aquilo é um monstro Aie, um monstro Aie, 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 aie Aie, aie, aie Tenho que vir embora Olha para além, aquela constelação ali, é o caçador Ah, sim, olha para ali, aquela é bem conhecida, Ursa Maior És espantoso, Alexandre, conheces tão bem as estrelas Isso é porque eu vivi no planetário em Londres, pelo menos durante uns 10 anos Sabias? E foi lá que aprendeste isso tudo? Sim, mas também aprendi outras coisas É verdade, que há pessoas a viver naquelas estrelas? Oh, sobre isso não há dúvidas Há muito tempo atrás, ainda eu vivia no Observatório de Astronomia em Londres Ouvi que uma criatura tinha vindo de uma daquelas estrelas longínquas E tinha aterrado na nossa terra Mas como é que a criatura conseguiu chegar até nós? Se bem me lembro num veículo redondo e chato Oh, consegues descrevê-lo? Parecia uma lata grande e achatada E era verde e brilhante e deitava uma luz Movia-se de um lado para o outro muito rapidamente, assim Zip, zip, zip Meu Deus Maia, Alexandre, eu sei que vocês não vão acreditar Eu acabo de ver um monstro e ele era muito grande e feio e horrível e verde E se o caçador era assim, eu juro que era horrível E como já disse, era verde, verde e brilhante Hã? Verde e brilhante? E se forem eles? Não pode ser Muito bem, mostra-me, por favor Está o gosto por ali Não está ali, mas... Ah, sim, fez aquela coisa redonda e luminosa Foi dali de dentro que ele se capoliu Alexandre, é igualzinho ao veículo que me estavas a descrever Aquele do espaço Sim, mas onde é que está o monstro do que falavas, Will? Eu não consigo vê-lo em lado nenhum Eu vi-lo com os meus próprios olhos Ah, olha ali É mesmo luminoso Olha, está a cintilar Uma criatura dos pais Não me disse, é um monstro Por que é que eu nunca dou ouvidos à minha mãe? Ela avisou-me de que eu não devia brincar ao pé desta lata de tinta luminosa Mas como é que eu podia adivinhar que ainda havia um resto de tinta lá dentro? Ela tinha razão quando dizia que eu podia cair dentro da lata E foi exatamente isso que aconteceu Ai, ai O que é que eu vou fazer se esta tinta não sair? Ah, meu Deus Olhem, ele vem para aqui Tenho medo, meia Oh, não A senhora barata está a ir na sua direção Onde é que o Carlos estará? Ele sabe que eu quero em casa antes de escurecer Estou aqui, mãe Mas, Carlos Desculpa, mãe Eu sei que devia ter dado ouvidos Mas sabes... Mãe? Ah, eu tinha de ver para acreditar De facto, eu não teria acreditado se me tivessem contado o que acabei de ver Oh, ele só levantou os braços e ela caiu logo Parece que este ser do espaço tem poderes extraordinários Não acham que devíamos ir andando para casa? Não, eu vou ficar a observar com o Alexandre Eu quero ver o que é que a criatura vai fazer a seguir Claro que tinhas de ficar com o Alexandre Pobre mãe, é tudo culpa minha Acho melhor eu sair de casa Ele vem para aqui Ele vem na nossa direção, maia O que é que nós vamos fazer? E se ele nos atacar? Não nos faça mal, por favor Ai, 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 ai Mas, o que é que estão a dizer? Não, por favor, por favor, por favor Não te queremos mal, a sério Por favor, por favor, por favor Nós somos teus amigos, a sério Por favor, ouve o que tenho para te dizer Somos todos teus amigos e queremos dar-te as boas-vindas ao nosso planeta Esta floresta é a nossa casa e estamos felizes por estares aqui Gostaríamos de apresentar todos os nossos amigos e que nos contasses tudo sobre o teu planeta Está bem? Ai, cuidado, maia Sobre o meu planeta? Não te importas que te apresentemos aos outros, pois não, estranho Acho que não devemos arriscar, acho mesmo que não é boa ideia Também te queremos mostrar algumas das coisas bonitas que temos no nosso planeta Por exemplo, esta flor aqui chama-se campainha Também existe no vosso planeta? Não E para ser muito honesto, eu nunca tinha visto nada tão bonito como isto Infelizmente, não há flores no lugar de onde eu venho, nenhuma mesmo Se gosta de flores, não pode ser perigoso, o que é que achas, Willy? Eu não faço ideia Bem, quando eu vivia no observatório em Londres, ouvi dizer que aquilo lá em cima era muito rochoso Devem ter poucas flores Boa noite a todos Diz-me, maia, o que é que estás aqui a fazer? Não te lembras que devias juntar-te a nós para o passeio da meia-noite? Oh, desculpa Mas deixa-me apresentar-vos É o nosso amigo que veio do espaço de um planeta distante Oh, é o monstro! Não é preciso teres medo Embora venha de outro planeta, é inofensivo O quê? Tu disseste que ele veio do espaço? Sim, é verdade Hum, e como é que ele chegou aqui e vindo do outro planeta? Mas isso é óbvio, veio de uma nave espacial, senhora Borboleta Oh, ouvirei isto! De onde tu vens são todos tão luminosos como tu? É óbvio que ele não quer falar sobre isso Ah, pois é Deve estar cheio de fome depois de uma viagem tão longa Boa, tenho uma sugestão a fazer Que tal oferecermos uma festa ao nosso convidado? Que excelente ideia! Sim, maia, fantástica, absolutamente fantástica! Não vejo razão para os fazer deixar de acreditar que eu venho do espaço Afinal de contas, vão proporcionar-me um bom menu Como se diz cá na Terra Procurámos de fio a pavio E trouxemos tudo o que encontramos No entanto, aviso-te que possivelmente as árvores do teu planeta Dão frutos diferentes daqueles que estão à tua frente, verdade? Apesar disso, espero que os nossos sejam do teu agrado Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Agora é a hora do espetáculo Uma apresentação especial para o nosso distinto convidado Luzes! Ah, 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 ah Oh! Ele não está a ver o balé Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Ah! Está toda a gente a olhar para ele e não nota se não estão a comer com ele Hum, é delicioso Está na hora da sobremesa Que tal este bonito morango? Tens a certeza? Que pena Que atrevido, está cada vez mais difícil gostar dele Eu acho que devias ter vergonha Como é que podes dizer essas coisas do nosso convidado? Na verdade eu... Na verdade a devisa era estar contente por uma criatura do espaço Ter escolhido o nosso campo para aterrar Não concordas, Alexandre? Sim, concordo, tenho de admitir, Willy Estou muito surpreendido com o teu comportamento Tens sido muito desagradável É implicar comigo como de costume Olá, Maia, olá, Willy Como é que estão? Há muito tempo que não os via Olá, Helga Por onde é que tens andado? Há séculos que não te vemos Oh, estive fora e passei uns tempos maravilhosos Na verdade acabei de chegar, estive a viajar mais de uma semana Isso é ótimo, Helga A propósito, temos um convidado de outro planeta De outro planeta? Ouviste bem No planeta dele é tudo verde e reluzente Espantoso Deixa-me apresentar-te Ah, não sei Ah, vá lá, Helga, ele não é assim tão mau Está bem Na verdade ele é muito simpático, vais ver Olá, está aqui uma pessoa que ainda não conheces Esta é a minha amiga Helga, uma barata das cozinhas Espero que não me reconheça, eu conheço-a Helga, este é o nosso convidado do espaço A Helga é uma menina amorosa, bonita e atraente Apesar de ser uma barata comum O que é que achas? Ela é tímida Deixa-me ajudá-lo Ah, desculpe Dá-me a honra, menina Helga Porquê que não vou passear? Vá lá, não sejas tímida Ele precisa de uma guia A Maia tinha razão Quando disse que eras linda e amorosa Depois de ti Ah, muito obrigada Que bonita noite Maia Maia Também Que embaraçosa Oh, olá, Felipe Hoje estás muito sossegado Ah, estava só a pensar Em quê? No amor, Willy O amor? Sim, não me consigo lembrar da última vez em que me senti tão feliz como agora Como é que sabes que estás apaixonado? Só na semana passada Quando vi a Helga e esta criatura do espaço abraçados um ao outro Esquecidos do mundo à sua volta Ai, ai Então diz-lhe Não Eles são inseparáveis Olha só para eles ali Ah, quase me esqueci a que tinha prometido uma bela chávena de mel Vamos lá, Cadê? Ah Bom dia, Book Estás muito bonito hoje Fui encontrar-me com o meu primo para nos divertirmos A propósito, o que é que se está a passar aqui? Desde a semana passada Que toda a gente parece muito misteriosa Ah, o que é que queres dizer? Quer dizer que não sabes? Como? Eu estava no estábulo a fazer o meu tratamento anual de transfusão de sangue de cavalo Para além de sugar sangue Também tive de fazer exercício Faz parte do tratamento e é difícil Diz-me lá O que é que se está a passar nestes campos? Temos um convidado do espaço Do espaço? Ouviste bem, Book Vem, deixa-me apresentar-te Imaginem só Eu fui para fora só por uns dias E vejam o que eu perdi Bem, vamos lá Eu não posso perder tempo Este é o meu amigo, Book A Mosca Cega Olá Muito prazer Será que eu estou com visões? Visões? Visões de quê? Tenho a estranha sensação de que já ouvi antes, Maya Ah, vá lá Como é que isso é possível, Book? Eu não sei É, vocês ouviram isto? O Book já visitou o planeta do nosso convidado Então, achas que realmente já ouvi-te antes? Ele insiste que o conhece de algum lado Provavelmente é parecido com alguém que ele conhece Hum, de onde é que eu o conheço? Ahá! Agora já me lembro Veio-me tudo à memória Eu sabia que eventualmente me iria lembrar de onde o conhecia Tudo aconteceu não há muito tempo perto do estábulo Onde eu fui fazer o meu tratamento de sangue de cavalo Isso era meu, sabias? Que pena Era ele mesmo Tenho uma certeza absoluta Só que nessa altura Ele não era verde e rosente Há qualquer coisa de suspeito em tudo isto Mas não se preocupe Eu vou desvendar este mistério Hum... Se o Book tiver razão E este ser luminoso for na realidade o Carl E não uma criatura do espaço como ele diz que é Então eu acho que devíamos avisar a Helga De que ele é um impostor Coitadinha, ela gosta tanto dele Mas como é que ele conseguiu mudar de cor? É exatamente isso que eu quero descobrir Esperem, esperem um minuto Gostaríamos de falar consigo sobre um assunto muito sério, Helga Fica calma e ouve com atenção Como o Filipe já disse, é um assunto muito sério Vai-te magoar, mas eu tenho que te dizer Eu tenho uma coisa para te dizer, Maia Uma coisa que te vai fazer muito feliz Diz o que é? Eu e o Carl vamos nos casar Não pode ser verdade Estás a falar a sério? Claro que estou a falar a sério Acabámos de decidir isso agora Não é, Carl? Vamos fazer a nossa casa na lixeira Então, o que é que tu me querias dizer, Maia? Sim, bem... Oh, sim... Diz-me tu, Filipe Não, 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 Maia Temos de perguntar ao nosso amigo Book Ei, estou a falar contigo! O que é que se passa? Eu digo tu, o que é que se passa, meu caro amigo Foste tu quem começou toda esta confusão Portanto, tens de ser tu a acabá-la Diz-lhe toda a verdade Muito bem, já que insistes Por favor, Helga, não fiques nervosa É sobre o nosso convidado, Helga Por acaso, o Book conhece-o E, bem, ele não é de outro planeta Sabes? Ah, mas eu já sabia disso há muito tempo, Maia O que é que isso tem de mal? Já sabias? Ah, desde o princípio O Carl disse-me um dia depois de nos termos conhecido Eu tenho de vos dar uma explicação, não é? O que aconteceu foi que eu caí numa lata de tinta luminosa Oh, coitado! Mas tu não tens culpa Afinal de contas, fomos nós que achámos Que tu eras uma criatura de outro planeta Mesmo assim, eu devia ter-vos explicado tudo E, em vez disso, aproveitei-me da situação Desculpem Vamos, mas é esquecer tudo isso Oh, a propósito, parabéns É tão bom ser outra vez apenas uma velha barata de cozinha Querido Carl, mentei só por um dia Mas tu sabes que eu sempre fui muito honesto contigo, minha querida Helga Vejam só estes pombinhos Vejam só Eu tenho de questionar esta criatura sobre o seu planeta Eu tenho de descobrir o segredo por trás da luz verde e luminosa que ela irradia Custo o que gostar Não há nada que o Alexandre não saiba Eu e a Helga vamos andando Estamos ansiosos por contar a boa notícia aos nossos familiares e amigos Então, adeus Vamos, meu amor Sim, querido Que bonito Aqueles dois formam um lindo casal Que sejam felizes para sempre Estou tão contente por ter acabado tudo bem Que bom Oh, onde é que ele está? Onde é que ele está? Ah, está ali Mas onde é que eles vão? Para onde é que eles vão? A criatura do espaço está a levar a Helga de volta ao seu planeta Eles vão para o planeta dele? Oh, não Por que é que ele cortiu tão cedo? Não podia ter esperado que eu me despedisse dele Ah, adeus Adeus Portanto, no final, o amor venceu O amor de um inseto da Terra e outro de um planeta longínco É um sonho de tornar realidade Sempre que eu vir no céu uma estrela cadente Hei de lembrar-me do meu amigo luminoso e da doce Helga Que ele levou consigo para o seu planeta distante Acho que não devemos revelar o segredo do Carlos Alexandre Não dizemos nada sobre as tintas luminosas Acho bem Está bem Tchau 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 Tchau